Por que você gosta de matar as pessoinhas, Nando? Porque é legal. Eu lembro, foi uma coisa muito... Você acha que recompensa, Nando? Puta que pariu, eu acho que foi o cara que é o maior filme. Eu só acho. Pô, se você é um bom amigo, você não vai me matar, né? Porque você é um bom amigo. Não, não vou não. Bom mesmo. Se eu te matar, eu sou viadão. Tá bom. A few moments later. Olha só, manobras arriscadas, pessoal. Sou muito ousado, Nando. Bom mesmo. Vamos por essa parada. Aqui, tô te vendo. Puta que pariu, Lucas. Como que você vai pousar aqui? Não é assim, definitivamente. Se fodeu. Cadê você, Lucas? Aqui, meu luvinho style, Nando. Só luvinho style? Pra aquecer. Por que você tem essa... Para com essa porra aí, meu irmão. É pra quando eu for dirigir, minha mão não suar. É. Uhum. É isso mesmo. Que isso, Lucas? Tá morgante? Vem cá. Não. Não, não. Eu vou te tacar um filho. Ai, ai, ai. Taquei. Ai. Nossa, seu cagão. Entra aqui. Vamos no aeroporto do Trevor. Por favor. Tá, marca aí. Tira a música aí, Nando. Deixa eu ver se tá tocando uma música aqui. Ah, não. Ah, Jimi, aqui é a música que ele é que você vai se tocando. Ixi, eu esqueci como que é. Calma. Eu tô fazendo o skate que ela não vai skater. Ixi. Olha, só tô vendo os cabelinhos aqui do... Do meu saco. Puta, velho. Ele vai porra lá. Ai, de puta. Ai. Ai. Olha o Gibre, olha o Gibre. 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 Puta. Puta. Mano, o carro... Não, sem zoar. Vou ter caído aqui. Sem zoar. Pra mim o carro apareceu no ar. Pra mim também, mano. Que tipo... Eu tô falando. É mal bugado, velho. Entra aqui, caralho. Olha o carinha. Eu sei. Tá a estátua. É assim mesmo. Calma aí. Sera aí. O Xbox também é... Eita, porra. Porra. Acho que o Nóis pintou o chão, Nando. Ai. Ai, ai. Tá rolando um mito. Cadê você, velho? Cadê você? Ai, minha moto. Fica na... Tá tudo bugado pra mim. Vai. Tá parado, mano. Calma aí. Subiu a moto? Subi. Vai. Cadê você, velho? Tá aqui, ó. Até coloquei o capacete show. Pra mim, você não faz isso, não. De break. Vamos de break pra todo mundo. Ah, não. Você é muito ousado. Ai, não. Pera aí. Não me atropela, não. Eu quero fazer um pulo. Ai. O civil. Ele é burro. O civil veio andando na lateral do treco pra atropelar a gente. O civil ousado. Ai. Vai. Subiu a moto. Aham. Calma aí. Eu tô de helicrópito, rapaz. Cale essa tua boca. Oh, tá que pariu. Explode, Lucas. O quê? Eu explodi. A como, mano? Mentira. Eu vi que você tava no meio das montanhas aí. Eu ia falar. Como que eu explodiu ele? Tá aqui na montanha. Nossa, mano. Você deu de dois paramétricos de uma vez só. Eu sou muito ousado. Cadê seu apartamento? Eu não sei exatamente onde que ele é. Vem no mapa. Eu sei que é do lado do prédio em construção. Ah, você chegou. Eu tô ligado. Eu acho que você pode vir rápido, não. Porque eu falei se atras de mim. Puta que pariu, Lucas. Eu tô como? Eu matei dois paramétricos. Pra que isso? Ai. Ai. Lucas, sobe aqui, Lucas. Lucas. Vai embora. Subiu? Melhor fuga, mano. Nossa, mano. Fiquei com pouca vida. A polícia nem achou estranho dois negos pulando ali. Um cara pousando de helicóptero do lado dela. Eu acho que não. Eu acho que não, porra. Eu acho que na minha rua acontece isso toda hora. Eu não sei o helicóptero. Cadê o... É pra cá, o Piro, cara. O Del Piro Piro. Ah lá. Tô vendo a roda gigante. Ah lá, Wakibá. Ah lá, Wakibá. Vamos pular, Lucas. Vai. Três. Dois. Um. Ah, você já pulou, filha da puta. Ah lá, Wakibá. Ah lá, Wakibá. Não. Vou parar em cima da montanha. Ih, tem um ataque de gangue aqui. Puta, pra mim não. Aí tem sim, fodeu. Eu morri. Não dá pra cair nos carrinhos. É meio que uma parede, tá ligado? É, eu caí do lado. E choveu e explodiu. E aí, moço. Vou até tirar uma foto nessa zoeira aqui, pessoal. Socorro. Ah não, tá indo embora. Não, o carrinho, o carrinho. Ai. Ô, que puta. Ô, Lucas, tá vendo esse senhor? É. Olha aqui, caralho. Eu não gosto dele. Não, Nando. Ele não deixou entrar na montanha. Nossa, velho. Ai. Não, desculpa. Eu achei que eu ia dar machadada nele e põe você. Esse é o tal do mula. Então, galera, esse foi o vídeo. Vai ter uma segunda parte, por causa que o vídeo ficou longo demais, que eu e o Nando gravou. E se você gostou, deixa seu like e adiciona nos vídeos favoritos, que você vai ajudar muito na divulgação do canal e no vídeo também, né? E se você não é um canal, peço pra você se inscrever, beleza, galera? E, Nandu, quer falar alguma coisa? Eu quero falar. Passa no meu canal. E se vocês não se inscrever nessa delícia e dar um gostinho, vocês vão ter que... que... protector mundinhas pro resto da vida. É só isso, Nandu, que você quer falar? Entra no meu canal. O clássico do Nandu. Então, isso foi isso, galera. Dois últimos vídeos aparecerem aí na tela aí. Show. E é isso mesmo. Valeu, falou. Até mais. Fui, galera. Tchau.